Eu não sei, eu não sei, vai saber, vai saber Cole aqui nas ribas só pra tirar um lazer, um lazer, vai saber, vai saber, vai saber Vivendo minha vida a cada momento é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer Mano é um prazer, jogando esse jogo cê não consegue fazer Pode crer, pode crer, mano pode crer, pode crer, se quiser a droga pode manda eles trazer Fez o Aluport, meus mano bem lovers, no estúdio pop, vai encher os bolsinhos, virar de amistade Vou até o céu, tamo de camisa rara, faltou um papel Creep, dope, cookie, coke, MD, doce, não faço pose, suando de dia, correndo a noite Vivo para respirar, e não é de hoje, meu bonde é relíquia, olha o que nós trouxe Meu bonde é relíquia, olha o que nós trouxe Eu não sei, eu não sei, vai saber, vai saber, vou é aqui na cima só pra tirar Um lazer, um lazer, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber, vai saber Vivendo minha vida a cada momento é um prazer, é um prazer, é um prazer, é um prazer Mano é um prazer, jogando esse jogo cê não consegue fazer Pode crer, pode crer, mano pode crer, se quiser a droga pode manda eles trazer Verde de chavado, mar esverdeado, gata do meu lado, meu copo gelado Mano tô de foco, com o pé na areia, na minha bag droga, grana na carteira Fechando a mata, jota no poço, não pago de louco Não blefou sem truco, meu mano sou bruto, olha o meu livro, eu tô meio fruto Não blefou sem truco, meu mano sou bruto, olha o meu livro, eu tô meio fruto Não blefou sem truco, meu amor Não blefou sem truco, meu amor E aí Não blefou sem truco, meu amor E aí E aí